Salve aí rapaz, aqui quem fala é o Bullet Battle Next, hoje vamos aí comentar sobre o segundo episódio da série do Loki Que nossa, tá muito boa essa série, essa série tá demais, a melhor série que a Marvel lançou até agora Eu posso dizer, porra, as outras foram boas, mas essa tá, o segundo episódio foi, porra, passou que eu nem vi, e o episódio é quase, tipo, 40 minutos de episódio Passou que eu, tipo assim, pô, já acabou, já acabou, quando eu tava engajado, o negócio foi lá e acabou, tá ligado? Porque o negócio é tão bom que passa que a gente não vê, tá ligado? Mas enfim, na lore da história aí, a gente, tá ligado, dois Loki, o cara ali, o Morbius, dessa vez eu lembrei o nome do maluco Ele meio que tá recrutando, recrutou o Loki ali pra ajudar ele a pegar o outro Loki E deu certo até, porque o Loki meio que sabia como o outro Loki ia pensar, tá ligado? Então ele, tipo, ele foi juntando as peças ali e foi descobrindo mais ou menos a ideia que o outro Loki tinha, tá ligado? E era o seguinte, véi, foi massa porque explicou um pouquinho também como funciona o universo ali da Marvel, coisa e tal E essa parada dos tempos, não sei o que E o nosso Loki descobriu o seguinte, quando vai ter um evento epocalítico, não sei nem se eu falei a palavra certa Quando tudo vai se fuder, pronto, agora eu falei da maneira certa Não importa o que você faça, nada vai gerar uma segunda linha do tempo ali, não vai criar um evento Nexus Porque tudo já vai ser destruído, então não vai fazer meio que diferença, tá ligado? E o Loki, ele criou essa teoria e ele foi lá fazer a teoria, a prova E acabou que era isso mesmo, quando vai ter um evento apocalítico Não importa o que você faça, desde que você não evite que o evento aconteça Se você for fazer qualquer outra coisa, se tudo for destruído no final, tanto faz, tá ligado? Então descobrindo isso, ele sacou que o outro Loki, ele devia estar se escondendo em eventos epocalíticos Tipo, ele ia pra um evento, antes de tudo acabar, ele pulava de um evento pra outro Antes do evento acabar, de um evento pra outro, tá ligado? Ele ia pulando assim, entre o tempo e viajando no tempo, entre os tempos epocalíticos Quando ia acontecer algum evento, o Loki ficou ali pra se esconder da ATC, né? AVC, sei lá, AVC, é os caras assim, tá ligado? Não é AVC não Acho que é ATC, eu me esqueci o nome do bagulho Mas enfim, os caras lá que guardam o tempo, tá ligado? Mas enfim, descobrindo isso, o cara lá, o Morbius Como ele tinha voltado num tempo medieval e tinha uma criança com uma balinha Ele meio que sacou que onde tinha essa balinha tinha uma fábrica que ia ser destruída por um furacão muito louco, tá ligado? Então, é um evento epocalítico E o Loki estava, tipo, se escondendo ali Que no caso era tipo um mercado, um mercadão assim, bem grande Com comida e coisa à vontade O Loki aí teve uma ideia muito boa aí pra... Imagina um loop infinito de você no mercado comprando coisas Quer dizer, comprando não, só guelando coisas Pra si, tá ligado? Comida infinita, mas enfim Aí os caras se organizou lá, criou tipo uma equipezinha e foi atrás desse Loki, tá ligado? E tipo assim, o nosso Loki, quando estava lá na ATC, não sei o que Eles não podem usar, ele não pode usar os poderes Mas quando ele vem pro mundo, tipo, ele sai dessa dimensão da ATC E vem parar no nosso mundo em algum tempo, tá ligado? Ele volta a poder usar os poderes E isso é muito perigoso, porque tipo assim A gente que estava assistindo A gente sabia que o Loki... Tipo, a gente sabe que o Loki ia trair os caras, velho Era óbvio Era que nem 2 mais 2 é 4 Óbvio É o Loki Ele vai trair Ele vai trair Não tem essa de o Loki não trair, tá ligado? E tipo assim, o Morbius ali Tava tentando... Tentando trazer o Loki pro lado dele Só que o que aconteceu? Teve um encontro dos Loki ali O Loki descobriu que é uma versão dele feminina, não sei o que Tá ligado? Ele ficou ali, eles trocaram as ideias, tá ligado? E no final, a Loki pegou aquele dispositivo que usa pra resetar os bagulhos na linha do tempo, tá ligado? E soltou ele em vários portais que provavelmente vai pra outras realidades Fazer coisas que... Tipo, a gente viu claramente que ele fez coisas que tava quebrando a linha do tempo primordial ali, tá ligado? Ela deve ter destruído coisas que não era pra destruir Mandando pra lugares que não era pra ir E com isso causou, tipo, vários eventos nexos Ao mesmo tempo Que seria impossível de... Voltar ao normal, assim eu acredito, tá ligado? E o Loki, que não é besta nem nada Quando a Loki, a Loki feminina Fugiu Com um portalzinho lá Ele foi junto Porque ele não tinha escolha Ele ia falar o que? E aí? Não deu certo, né? Nosso plano Agora eu vou voltar aqui com vocês Os caras iam matar ele, véi É certeza Se ele voltasse com o Morbius Ele ia ser morto O povo lá ia meio que apagar ele, tá ligado? Então ele fez a escolha certa mesmo E nunca a Loki, tá ligado? E também vou te falar Eu quero que o Loki chute o balde Destrua aquela porra Porque a ideia daquela porra eu não gosto A ideia dos caras controlar o destino Ah, porra, pau no cu de controlar o destino, meu irmão Você tem que ser livre mesmo Aí eu tô do lado do Loki nessa Tá ligado? Eu tô do lado Eu quero mais que o Loki cause o caos mesmo E faça maluquices do caralho E cria vários multiversos aí Foda-se, tá ligado? Porque os caras estão controlando o que pode e o que não pode, véi Num tempo, véi Isso aí é sacanagem E tá muito voltado a isso, né? O Loki fica com isso na cabeça Porra, a gente não tem livre-arbítrio, então Eu sou o único aqui que eu tenho um livre-arbítrio Porque ele é uma variante Então os únicos que realmente tem livre-arbítrio É as variantes, tá ligado? Os caras que conseguem quebrar a linha do tempo E causar um evento nexus São os únicos que realmente tem livre-arbítrio Aí os caras vão lá e matam essa pessoa, tá ligado? Aí o Loki sacando isso Ele tá martelando isso na cabeça Então acredito sim que o Loki pode se aliar Eu não sei se ele vai se aliar à Lady Loki Mas provavelmente ele vai Ou ele vai ficar numa disputa de poder ali pra Lady Loki Pra ver quem é que vai fazer as coisas mais foda Tá ligado? Pra ver quem Porque tava muito nesse episódio aquele negócio Quem é o Loki superior, tá ligado? Quando falava que o outro Loki era superior Ele já ficava assim Ó, como assim um outro Loki superior? Não sei o que Mas enfim Tivemos isso aí, tá ligado? Eu nunca imaginei que ia haver a Lady Loki Num... Num filme, tá ligado? Eu achei, porra Porque ele é uma personagem tipo assim É que nem a Mulher-Aranha E eu não tô falando nem da Spider-Man Eu tô falando da Mulher-Aranha mesmo Aqui tem, é tipo como se fosse uma Peter Parker Só que mulher, tá ligado? Tem isso nos quadrinhos Tem a Loki Tem a Thor, tá ligado? Muitos personagens tem sua versão feminina E outros universos, tá ligado? Se você pegar Porque os universos do quadrinho é muito louco E eu nunca imaginei que ia ver a versão feminina do Loki Numa série, tá ligado? Mas tá aí Ela que é a vilã A vilã Tipo, entre aspas Porque pelo que ela tá fazendo Tá quebrando a ATC, a AVC Ou a caralho lá E eu acho da hora Eu acho até uma Sei lá, uma Causa nobre Por quê? Porque os caras tá controlando O tempo Os caras tá controlando O que pode e o que não pode E não tem essa não De você controlar os outros não Os outros é o dono As pessoas são o dono O dono do seu próprio destino Então Dessa vez eu tô torcendo pro Loki Mesmo Entre aspas Ele tá fazendo algo ruim Ou não tá fazendo algo ruim Eu acho que é muito questão de ponto de vista Você acha que o Loki tá fazendo algo ruim Embaralhando a linha do tempo Dando um livre arbítrio pra pessoas Ou você acha que tudo tem que seguir Na linha ali Conforme aqueles deuses Traçaram a história É uma questão aí É uma questão aí De que lado você tá Eu tô do lado do Loki Eu quero que ele cause o caos Total Tá ligado? Mas enfim galera É isso Essa foi a análise aí Do Quer dizer Análise não Eu comentando aqui Sobre o segundo episódio do Loki Mas enfim Eu sou o Bullet Baronex Esse aqui é o meu canal Valeu pra assistir É nóis E Tchau